É... Essa é a história O amor de uma mulher E o cabelo Que é uma festa de beleza Em todo lugar que ela vai É... Deixa eu te contar É... 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 Uau! Abre! Faça! Abre! 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 O quê? Abre! Abre! Bebe, guia, mão, essa é a luz que eu estou Com vento e furacão, água de rima e mar Beleta por um santo de raca grafada, eu te deixo no ar Opa! Raise it! Raise it! Raise it!